As palavras que enfeitam a Praça Central de Capão Bonito são os sete dons do Espírito Santo. No calendário católico, o próximo domingo é o dia de Pentecostes, quando esse mesmo Espírito Santo desceu entre os homens para espalhar a bondade. E é para celebrar o Pentecostes que esse grupo de fiéis se reúne todo ano em Capão Bonito. Eles visitam as ruas da cidade, fazendo orações e cantando. Está chegando a bandeira É a tradicional folia do divino. A marcha só para na hora de chamar os moradores para oferecer a bandeira abençoada. Fazer uma daqui, trazer a bandeira do divino para a senhora, passar nos cômodos. O símbolo da paz e da luz passa em todos os cômodos da casa, enquanto os foliões continuam cantando. O que a senhora espera que o Espírito Santo traga para a casa da senhora? Muita paz e saúde, né? Só que a gente precisa mesmo para poder viver em paz. Antes de deixar a casa, uma oração. Enviare o vosso Espírito, que tudo será criado. Até domingo, grupos como esses vão percorrer a cidade inteira, faça chuva, sol ou frio. A gente já saiu com 5 graus e o Espírito Santo aquece. A gente vai andando para as ruas e ele vai aquecendo os corações. O Espírito Santo significa a luz maior, o fogo da nossa fé, da nossa crença. E me orgulho muito de participar desse grupo e de poder fazer isso acontecer todos os anos na nossa cidade. A tradição que toma conta de Capão nesta época do ano parece ter fôlego para muito tempo. A esperança são os jovens foliões que fazem parte dos grupos. É uma festa muito bonita, né? A gente pode conhecer as pessoas, conhecer pessoas novas. E nessa a gente vai embalando. É o Divino Espírito Santo iluminando o nosso caminho. Em nossas almas acenderem o amor, o amor de Jesus.